Fala pessoal do canal Engenharia na Prática! Hoje nós vamos trazer para você aqui, eu vou abordar com você uma instalação hidráulica de um pequeno prédio comercial de seis pavimentos instalação essa, bem confusa, com vários erros de dimensionamento utilização de peças fora de norma furos em vigas de concreto, pontos que não são recomendados ou seja, muitos erros que eu vou trazer para você aqui na sequência Vem comigo! Antes de nós começarmos, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like positivo que ajuda muito o nosso canal aqui em Engenharia na Prática! Pessoal, o intuito principal aqui não é apontar, não é criticar mas mostrar para você quantos erros são cometidos ali nas instalações hidráulicas Esses apartamentos, essa edificação é uma edificação comercial Você tem N banheiros, lavatórios, muitas plumadas, sistemas de esgoto Ou seja, eu preciso ter um sistema muito bem dimensionado para que não fique essa confusão aqui, esse emaranhado de tubulações gerando uma confusão e muitas vezes você olha e não entende nem o que está acontecendo ali Mas eu vou abordar alguns detalhes importantes para você aqui O primeiro deles é essa foto que eu estou lhe mostrando O que chama atenção ali, nós temos duas plumadas A do lado esquerdo, por exemplo, eu tenho esgoto do vinho do lado direito um pouco mais para cima e mais a esquerda ali, mais para baixo também E observa você que ali foi utilizado um T Ao invés ali de você utilizar ali, por exemplo, junções Ele podia ter utilizado uma junção que captasse do lado esquerdo e do lado direito ou que fizesse separado mas não esse T como está sendo utilizado Veja essa foto aqui de frente que ela mostra em detalhes para você Estou recebendo esgoto do lado direito e do lado esquerdo Ele utiliza um T Então, a peça, o T ali, está utilizado de forma errada E do lado direito, alguns T também que poderiam ser utilizadas junções desses pontos Nessa foto aqui, pessoal, ela mostra o que eu observei aqui Principalmente a utilização de joelhos 90 ali no esgoto horizontal No esgoto ali dos lavatórios São as tubulações menores Ali naquela tubulação de 75 Também utilizou um joelho 90 Por norma, a norma 8, 1,60 Ela proíbe a utilização do joelho 90 Para o esgoto no mesmo sentido Por exemplo, horizontal, horizontal Você deve, deve utilizar sempre 2,45 Ou curvas curtas ao invés do joelho 90 Aqui, ela está mais aproximada Alguns pontos positivos que eu chamaria ali Você tem pontos de inspeção Você tem uma prumada de esgoto ali Do lado esquerdo com um ponto de inspeção Se tiver um entupimento, eu consigo ali fazer uma manutenção Ali próximo, a caixa sifonada, um ponto de inspeção A utilização de algumas junções também Isso é um ponto a ser considerado Utilização de joelhos ali Para receber, joelhos 90 No recebimento de esgoto Então, você pode gerar entupimentos Aqui, por exemplo, né Nós vamos analisar a melhora Veja só você Do lado esquerdo aqui Nós temos uma utilização de uma junção Que é o correto Mas em compensação Você tem joelho 90 recebendo esgoto Depois joelho 90 Aí tem um T Então, olha o perigo de você ter um entupimento ali Naquela parte O esgoto sai do joelho 90 Ao invés de ter uma junção ali Ele cai para um T Então, ainda bem Que deixou aquele ponto ali de inspeção Porque ali para ter um entupimento É algo muito provável E do lado direito aqui da vida Completamente errado Utilização de joelhos ali Que, repito, é proibido por norma Ali deveriam ser utilizados 2,45 Ou pelo menos uma curva curta Ou duas curvas curtas Aqui mais de perto, né Aqui, repito Duas curvas curtas ou 2,45 Para melhorar o fluxo E evitar, por exemplo, um entupimento E agora aqui O que chamou a atenção, pessoal Esses dois furos dessas vigas Veja só você São vigas de pelo menos aí 60, 70 centímetros de altura E me parece que essas vigas foram furadas Justamente nos pontos de compressão Eu não sei ao certo se essa viga estava no domínio 2 Domínio 3 Me parece aqui Domínio 2 Ou 3, por exemplo Mas furadas nos pontos de compressão A viga não pode ser furada, pessoal Naquele ponto da compressão Você sabe muito bem Já trouxemos vídeos aqui Que fala a respeito Ali quem trabalha é o concreto E você está tirando o concreto Esses furos Eles deveriam ser feitos na parte da tração Que é provavelmente mais abaixo Por exemplo Então um erro muito Um erro perigoso Coloquem em risco São vigas ali, pessoal São vigas estruturais Então são erros Muito perigosos Que podem comprometer uma estrutura E aqui, pessoal Nessa parte aqui Você Primeiro, dois pontos positivos Eu tenho ali um ponto de expressão Do lado direito E eu tento receber praticamente ali Três, quatro prumadas de esgoto Então A parte correta Utilização de junções Então pelo menos ali Não foi utilizado o T Eu tenho todos os recebimentos ali Junções Que facilitam o escoamento Agora Dois pontos negativos Primeiro A estrutura está caída Ela não está com a inclinação correta Percebe-se que As junções As prumadas Fez com que a tubulação descesse E provavelmente Veja só os pontos ali Parece que acúmulo De vazamento Ali na parte de baixo Então a estrutura está desinclinada E ela está Provavelmente Acumulando resíduos aqui Na parte de baixo Olha aqui Nessa foto você percebe Veja só Que no Das junções Para o lado direito Está descendo E das junções Para lá A tubulação continua Então provavelmente Você tem ali Acúmulo de material Você tem ali Vazamento Por estar Acumulando esses resíduos Tá Então pessoal O que me chamou a atenção aqui São a A grande utilização De peças Por exemplo De joelhos 90 Na horizontal Que é proibido por norma Mesmo na vertical Também não é indicado Você pode gerar Entupimentos Com a utilização Desses joelhos 90 Os pontos positivos Que eu chamaria ali Acredito Foi utilizado Várias junções E deixado Alguns pontos De inspeção No caso Dos entupimentos Essa é uma estrutura Aqui pessoal Que ela pode ter Problemas de entupimento Principalmente ali Com a utilização Dos joelhos 90 Tá bom Pessoal Isso aqui foi uma breve análise Ok Eu sou lá Um especialista Na Na Então você Encanadora E projetista Se você viu algo Anormal aqui Algo que eu não Que eu não Falei Deixa nos comentários Aqui Pode dividir A opinião Conosco aqui Ok pessoal É isso aí Um abraço E até breve É isso aí